Olá, estamos aqui mais uma vez com Letras e Livros, na TV Cidade Livre, um programa que discute ideias, a produção literária, a produção cinematográfica, as composições. E hoje estamos com um companheiro de Estrada da Luta, que é uma alegria reencontrá-lo e mais ainda poder, aqui no Letras e Livros, vamos debater o seu trabalho, as suas ideias. É Léo Pimentel, que se auto-intitula Amante da Heresia. Seja bem-vindo a Letras e Livros, Léo. Obrigado, alegria minha de estar aqui e poder expor essas ideias malucas e esse meu amor pela heresia. Por que Amante da Heresia? Amante da Heresia é uma coisa muito interessante, porque a minha geração, desculpe, a minha formação, não, como eu digo, minha formação acadêmica, posso dizer isso? Bom, é em filosofia. E aí o termo filósofo, se você for traduzir ao pé da letra, situação grega e assim por diante, é aquele amigo da sabedoria. Só que, no meu caso, a minha situação com a sabedoria é uma relação mais promíscua. Então, é uma relação mais diamante. E também, como é uma relação promíscua, não tem a ver diretamente com a sabedoria, mas sim com aquilo que perverte a própria sabedoria. Então, a tua identificação não é somente com a heresia, ela é promíscua com a sabedoria. Exatamente. Porque você acha que o mundo pós-moderno, esse tempo que nós vivemos, nós até conversávamos há pouco sobre isso, as pessoas equivalem a uma mercadoria. E o valor dessa mercadoria não é pela capacidade produtiva, que, em tese, deveria interessar ao sistema capitalista, mas sim ao valor da capacidade de consumo que cada indivíduo tem. E essa é a sabedoria do sistema. Ou seja, as pessoas são mercadorias que valem pelo que consomem, pelo seu poder de consumo. E qual é a heresia que você identificaria nisso tudo? Então, a heresia nisso tudo, eu diria que a gente poderia considerar, como primeiro, uma dimensão improdutiva. Uma espécie de dimensões improdutivas de ser. Se a gente começar a pensar nessas dimensões improdutivas de ser, a gente começa a criar novas estratégias políticas para atuar de uma maneira herege contra esse próprio sistema. E a outra situação, que eu até brinco muito com isso, é uma dimensão de você relacionar sempre situações contraditórias. No meu caso, eu gosto de relacionar o primitivismo e a tecnologia. E aí, nesse sentido, é interessante imaginar que um ser humano tecnologicamente avançado, moralmente, ele é primitivo. E aí, a situação herege, nesse sentido, é você juntar essa situação e tentar harmonizar esses dois elementos. Ou seja, como é que você vai ser um ser improdutivo, ao mesmo tempo evoluído moralmente, ao nível da sua evolução tecnológica? Você acha que isso é possível? Ou seja, a história da humanidade, ela é, diferentemente do processo tecnológico e mesmo no econômico, porque a tecnologia volta-se para a economia, na moral, é isso. Ou seja, cada vez mais as pessoas deixam de ter valor um para o outro. é possível resgatar, ou superar, ou transformar e valorizar efetivamente o dar ao homem e às mulheres o seu real valor enquanto cidadão, enquanto parte integrante da natureza e do universo? Sim, eu acho possível, sim. E isso dentro de uma perspectiva bem, vamos dizer, banal. Que eu digo que é a situação de você ter uma vida simples, mas amplamente realizadora. Ou seja, o que seria o simples? O simples seria essa condição de que você circula num espaço de coisas que essas coisas já te bastam. E o além que você gostaria de ter, ou seja, a relação além das coisas que já te bastam, seria essa dimensão de você ter uma autoconstrução sobre isso. Ou seja, o que você quer ser quando crescer? Não era essa a pergunta que nos faziam quando a gente era criança? Ninguém quer ser, quando você pergunta para uma criança, ninguém fala assim, ah, eu quero ser atendente do McDonald's, por exemplo. Ninguém fala isso. Mas o que a pessoa queria ser enquanto sonho? Bom, nesse sentido, o simples e a realização disso é você correr atrás disso efetivamente. Mas toda essa busca é resultado dos valores, dos conceitos, do processo educativo e cultural resultante da sociedade e do controle do Estado. Hoje, cada vez mais, o indivíduo quer se sobrepor ao outro. Ele quer ser mais do que o outro. Ele quer, nem que para isso, ele tenha que pisar no pescoço da mãe, do pai, da avó, ou seja, o que importa. Eu lembro também, quando eu era adolescente, no final dos anos 70, e a gente discutia o movimento estudantil. E eu usava muito nas minhas argumentações o contraponto do ei de vencer. Então, hoje, este ei de vencer é fundamental. E o vencer é você poder consumir. Então, não é um contrassenso, não é ir na contramão o que você está propondo. Como que eu vou ter uma vida simples em um mundo que é preciso ter o melhor celular, que é usar as melhores roupas, ter o melhor carro, poder viajar para o mundo todo, usufruir todas as benesses resultantes do trabalho, mas que o capitalismo disponibiliza no mercado. É, isso é interessante, porque tem duas situações que é legal a gente trazer à tona. Primeiro é a ideia do indivíduo, e a segunda é do mito desse indivíduo. No seguinte sentido, o indivíduo, na verdade, ele opera como sendo um mito. Ou seja, é uma situação que você busca ser um indivíduo. Então, quando você busca ser um indivíduo, é porque você já nasce não-indivíduo. Bom, se você vai buscar ser esse indivíduo, não seria mais interessante você buscar ser outra coisa? Por exemplo, ser um coletivo? E aí esse ser coletivo é mais interessante, porque ao invés de você operacionalizar a sua vida dentro de uma dimensão existencialista, por exemplo, como diria o Sartre e tal, você operacionalizaria a sua vida num coexistencialismo, por exemplo. Mas eu conversava com você há pouco, Zig Balma, em seu último livro, que o título é É possível ter ética no mundo de consumistas? Tem um trecho que ele diz o seguinte, que uma pesquisa com comunidades de vespas e abelhas, onde as abelhas e vespas de uma comunidade, quando migravam para outras comunidades, elas são recebidas como se fossem daquela comunidade nova a qual elas se integravam. Isso não ocorre, por exemplo, com a espécie humana. Quando haja visto a xenofobia, as guerras, as crises que a Europa vive ainda hoje. E aqui, recentemente, semana passada, se não me engano, em São Paulo foi preso um grupo de neonazistas que espancava nordestinos. Ou seja, as vespas e as abelhas conseguem ter uma relação pacífica, coexistente com os outros seres, conforme você está colocando. Mas já a espécie humana não consegue. Como é que explica isso? Então, porque eu acho que, como espécie, a humanidade é um projeto falho também. Assim como o indivíduo é um projeto ou um mito, a noção de humanidade também o é. Porque, quando a gente fala em humanidade, a gente imagina que está agregando todo mundo. Mas como todo mundo? Você coloca na mesma dimensão todas as culturas existentes, todas as cosmovisões que existem, a cosmovisão indígena, africana, ocidental e assim por diante. Em quem você pensa quando fala em humanidade? Porque, se a gente for pensar na dimensão mais material do que é a humanidade, você tem uma miríade de humanidades. E aí é tal situação que a gente não teria um critério, talvez, ou teria um critério biológico, ou o que seja, mas completamente vazio de dizer o que é a humanidade. Ou seja, a gente perderia a dimensão moral do que é a humanidade para se apegar a uma noção mais geral e, nesse sentido, que não diz muita coisa. Essa discussão é fruto do trabalho do Léo. O Léo tem uma produção artística intensa no campo da criação de vídeos, produção de livros e de desenhos. Ou seja, nós acabamos entrando na conversa sobre o conteúdo do trabalho dele e não falamos do seu trabalho. Antes de encerrarmos o primeiro bloco, Léo, você acha que ainda há tempo desse conjunto, dessa diversidade que nós somos em todo o planeta se tornar uma humanidade ou não há mais tempo? Não, em certo sentido, há tempo. Porque o nosso tempo, de certa maneira, é agora. Então, eu gosto de usar muito uma frase que os velhos anarquistas do século XIX diziam muito, que é o seguinte, é você viver o presente do mesmo modo do futuro que você deseja. Então, por exemplo, se a gente geograficamente e historicamente também tem uma multiplicidade de humanidades nesse sentido, e o Brasil, então, a gente é riquíssimo nisso, por que escolher uma apenas e não a outra? Quais são os critérios? A gente tem esses critérios? Não, não tem. Então, ou a gente parte para uma dimensão mais plural de humanidades, ou então o projeto de uma humanidade, que é um projeto ocidental e hoje capitalista, e assim por diante, ele tende ao fracasso. E o fracasso a gente vê, a gente vê só andar nas ruas, a gente vê esse fracasso do indivíduo, o fracasso do capitalismo enquanto promessa de bem viver e assim por diante, ou bem viver, não. Na verdade, uma promessa de melhor viver nesse sentido. Então, se a gente começa a fragmentar, na verdade, não fragmentar, mas a gente perceber essa multiplicidade de humanidades e tentar, a partir daí, não escolher uma em frente à outra, porque cada uma, de alguma maneira, tem seu inferno e assim por diante, mas a gente tentar tirar alguma coisa daí, incorporar algumas, absorver outras e desprezar outras e assim por diante, talvez a gente teria, sim, um projeto de humanidade mais interessante. Mas só enquanto humanidades. E essas humanidades, elas ainda continuam sendo controladas por uma humanidade que tem como única meta acumular riquezas. Sim, sim. Que tem como única meta tornar-se mais poderosa e controlar as demais humanidades. Mas nós estamos aqui com o Léo Pimentel, artista, escritor, poeta, amante da heresia. Nós vamos fazer um intervalo e, em seguida, voltaremos com letras e livros. Olá, você está na TV Comunitária de Brasília, a única de acesso público na capital do país. Esta é a TV da democracia, da informação verde, limpa, humana, vinculada aos direitos humanos e aos direitos do povo brasileiro. Você também pode aparecer aqui, no espaço chamado Direito de Antena. Nós gravamos o seu recado e depois transmitimos. As gravações acontecem toda sexta-feira, ao vivo, com reprises depois. Dê seu recado com total liberdade. Afinal, a TV Cidade Livre é de todos os brasileiros e também dos povos das nossas Américas, da África e de mais continente. Escreva para nós tvcomtf.gmail.com E fale conosco, queremos conhecer sua crítica e também sugestões. Continue aqui, na nossa TV Comunitária. Estamos retornando com Letras e Livros, hoje com o Léo Pimentel, o herege que é amante da heresia, filósofo, poeta, está aqui debatendo conosco. Léo, nós falamos no primeiro bloco das tuas ideias, do conteúdo do teu trabalho. Você publicou o livro Diabolos, desenho. Como é que esse livro está disponibilizado gratuitamente para quem quiser na internet? Ou seja, a publicação foi virtual. Conte-nos qual a finalidade, como nasceu essa ideia e por que você fez diretamente o livro virtual disponibilizando gratuitamente para todos os interessados? Ah, legal. Isso tem uma história, um pouco um background até chegar nisso, que passa por essa ideia de uma reação a tudo que está sendo publicado nesse sentido. Como eu vim da filosofia, logo cedo eu me senti um bastardo na filosofia. Por quê? Porque as coisas que eu queria trazer como tema nunca foram tratadas ou eram tratadas de uma maneira ridicularizada ou mesmo ocultada para dentro da história da filosofia. Nenhum autor, a história da filosofia ou alguma coisa nesse sentido não tratava esses temas que me diziam respeito e que me incomodavam profundamente. Então, eu me sentia bastardo nesse sentido. Mas, logo, logo, eu pensei que a situação seria, que a minha própria situação teria que ser uma situação insurgente contra a própria filosofia. Então, eu decidi me apropriar de uma série de temas, uma série de temas que antigamente ou eram próprios da área de história ou próprio da área de antropologia ou próprio da área da sociologia ou próprio mesmo do cotidiano para que eu começasse a pensar esse tipo de coisa, a pensar a partir da minha própria cabeça. E aí, eu comecei a sentir a situação de que como divulgar essas ideias. Quais seriam os meios que eu poderia registrar essas ideias e divulgar essas ideias? O primeiro momento foi, como a gente vem da filosofia, você se torna um leitor. Então, logo, um leitor faz o quê? Escreve. Alimentar-se. Então, toda aquela coisa escrita precisava de arrumar um formato para que fosse divulgado e exposto a um público e assim por diante. Bom, e aí surgiu a ideia de fazer os meus próprios livros, que seria o seguinte, eu mesmo tomar as rédeas da criação de ideias, da formatação do livro e da disponibilização dele. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer o formato digital, porque você é mais fácil, mais barato, assim por diante, e simplesmente jogar na rede, na rede de computadores. Então, você... Ou seja, de fato, a produção de letras, de ideias, de literatura, ela tem o objetivo de provocar o debate, o conhecimento, principalmente quando ela é insurgente. Isso. Porque, se for estes que estão aí nos best-sellers, todos como para curar a alma, como ganhar dinheiro, como arrumar marido, como arrumar esposa, como não engordar, como engordar, essas são outras histórias. Então, você produziu o livro e disponibilizou na rede imediatamente. Isso, imediatamente. Porque aí eu tinha uma flexibilidade com a coisa. Então, eu poderia, tanto no conteúdo, apostar numa escrita criativa, que facilmente seria rejeitada pelo mercado editorial. Também poderia ter... Poderia acrescentar fotos, diagramas, vídeos, o que eu quisesse no livro digital, já que a dimensão digital possibilita esses crossovers, essas relações entre linguagens. Você, ao mesmo tempo, tem um texto escrito onde ele linca, por exemplo, um vídeo, uma música e assim por diante. Então, como é que nasceu o Diabolos Desenho? O que é que trata o livro? Na verdade, o Diabolos Desenho é o seguinte. A minha amiga filósofa, Márcia Tiburi, ela, com o Sesc, do São Paulo, vem fazendo uma série de livros que chama Diálogos. Então, ela tem Diálogo Desenho, Diálogo Dança, Diálogo Fotografia e assim por diante. O primeiro livro que eu tive acesso foi o Diálogo Desenho. Na leitura do livro, eu gostava muito das provocações que a Márcia Tiburi fazia ao seu interlocutor, que era o Fernando Chui, mas eu ficava insatisfeito com as respostas que ele fazia. Então, o que eu fiz? Eu quis fazer uma brincadeira, com o Diálogo Desenho, fazendo um Diabolos Desenho. Que Diabolos Desenho? O Diabolos é aquela situação, o trítono da música. Então, o Diabolos seria, eu retiraria as respostas do Fernando Chui, do livro, me colocaria como sendo o próprio e responderia as questões que a Márcia apresentava, como se tivesse apresentadas para mim. Então, eu fiz um pouco essa brincadeira. E quem quiser conhecer o teu trabalho, o livro, o Diabolos Desenho, qual o endereço para ter acesso? Então, pode entrar no meu blog, que funciona como um portal das minhas produções, que é amantedaheresia.blogspot.com, e lá você tem acesso a tudo. Inclusive, até você vai ver... Vamos falar, então, agora dos teus vídeos. O Léo tem uma produção intensa de curtas, tratando os mais variados temas. Inclusive, eu tive o privilégio, ele produziu um poema meu, do Candeeiro do Tempo, o qual eu também tive a alegria. O livro teve a capa e a ilustração feita pelo Léo, isso em 2010. E ele produziu muitos vídeos. Como é que anda essa tua produção de vídeos? Então, assim como eu me sentia um filho bastardo da filosofia, eu comecei a também pensar que eu poderia ser filho bastardo de uma série de outros conhecimentos também. E um deles, que sempre me atraiu, foi o cinema. Então, eu comecei a pensar em como ser um intrometido no cinema. Bom, primeiramente, eu montei um cineclube na garagem da minha casa, minha companheira. E a gente, por dois anos, assistia filmes, dos mais variados filmes, e tentava desconstruir, através de debates depois, com os amigos que a gente convidava para assistir os filmes, para a gente tentar achar o que nos incomoda, o que nos atrai, e o que poderia ser diferente no cinema, tanto em forma quanto em conteúdo. Bom, no final das contas, a gente descobriu que esse processo do cineclube foi mais uma deseducação insurgente da nossa visão filmica, vamos dizer assim. Bom, feito isso, depois desse cineclube, a gente produziu um livro que também está disponibilizado na rede, com os comentários sobre os filmes. Eu senti a necessidade... Qual é o livro? Ele chama Cine Insurgente, o livro. Cine Insurgente, o livro. Porque Cine Insurgente era o nome do cineclube. Certo. E aí eu senti uma forte necessidade de fazer alguma coisa com essa deseducação autoinduzida. Então, eu resolvi fazer filmes, curta-metragem em específico, porque também é uma reação contra a questão do cinema ou do longa ficcional, que virou a... Você fala em cinema, você imagina que só existe uma forma, uma metragem, que é longa, e uma forma, que é o ficcional, que é essa coisa toda. E aí eu resolvi fazer curtas, porque o curta-metragem é uma linguagem em si mesmo, como um aforismo, por exemplo, ou um conto, e que não tem nenhum desmérito, por exemplo, de você ter uma carreira só de curtas, porque fazer curtas não indica que você vai... Você almeja uma carreira de fazer longas, não é isso? A questão de curta é um formato interessante, inclusive para veicular essas ideias, e principalmente essas ideias hereges nesse sentido. Esse título, A Ética e Suas Negações, é um de seus curtos. Ah, sim, não. Na verdade, é o seguinte, eu trabalhei há algum tempo, ainda trabalho com um filósofo apátrida, mas nasceu na Argentina e está aqui no Brasil, que é o Júlio Cabreira, e aí nosso trabalho, nossas ideias e assim por diante, tanto filosóficas quanto fílmicas, gerou a gente fazer trailers para os livros dele. Em particular, esse é um trailer de um dos livros dele. E aí você pode encontrar, mas os curtas mesmo são três curtas. Eu assisti um último que você tratava de um tema que me chamou muito a atenção. Uma das formas mais atuantes que se teria hoje para combater a estrutura seria não fazer filhos. Isso, a não procuração. Como é que é esse curta? É, então, é engraçado. O título, aonde se pode assisti-lo, e por que você defende essa ideia? Sim, é engraçado. Esse também, essa brincadeira com esse curta, ele funciona como um formato televisivo, como se fosse um monólogo. Ele se chama Cyborgânia Primitivo, e que ele vai ter uma série, uma série de 11 episódios, onde cada episódio eu vou tratar de um tema que, de uma maneira geral, no cotidiano, a gente não trata. E tentar tratar esse tema como sendo uma, a partir de uma ideia política insurgente. Esse terceiro, em particular, sobre a geração de crianças, a procriação, é uma questão muito interessante, porque, na própria história da filosofia, isso foi... Você tem dois, dois ou três filósofos, no máximo, em 25 séculos de dita filosofia ocidental, que trataram do assunto. Só que é um assunto muito marginal. E tão marginal que a gente imagina que seja natural. Então, a gente imagina que, de alguma maneira, é natural procriar. Sim, é natural. Mas, a gente também pode intervir nesse sentido. Intervir como? Politicamente. E qual que seria a intervenção política que se pode fazer em relação a esta questão? Então, a questão seria, eticamente, seria você, gerar uma criança, é você manipular um ser, já desde o início. Isso na estrutura ética. agora, a situação política seria, para que você vai manipular esse ser? Você vai gerar uma criança para quê? O que você vai dar de herança para essa criança? Você vai colocar ela num mundo. Que mundo é esse que você vai colocá-la? Moralmente, qual vai ser o patrimônio moral que você vai oferecer a ela? Léo, a TV Cidade Livre é uma TV comunitária, mas o nosso tempo também não é... E esse é um tema muito forte, porque essa questão da moral que você terminou o primeiro bloco citando, e novamente agora você está citando, é uma questão que vale muito a gente discutir, porque ela é puramente religiosa. Sim, sim. A base toda. E fundamentalmente a moral determina os comportamentos nas humanidades. Nas humanidades, ok. Então, você com teus livros virtuais disponíveis, você com teus vídeos... E a música também. E a música. Nós estamos fechando nosso programa. Fala da tua música. Sim, a minha música também é uma brincadeira nesse sentido, porque pesquisando todas essas miríades, toda essa miríade de humanidades, a gente descobre que a ideia de Ocidente é uma humanidade muito restrita. E aí é engraçado, porque duas situações. Primeiro, há um mito de que o Brasil pertence ao mundo ocidental. E segundo, quem não pertence ao mundo ocidental, o que é? Então, eu busquei referências nesses grupos, nessas humanidades que não têm referência, que não têm essa participação ao mundo ocidental. E aí tentei pensar como é que seria criar uma música que poderia aproveitar essas influências não ocidentais e ocidentais. E aí eu criei uma coisa que eu chamo de música pós-ocidental. Só antes de encerrarmos, Léo, todas essas informações e se alguém quiser contato com você, como pode fazer? Então, pode entrar no meu site, que tem todas as informações lá. no amante da heresia blogspot.com. Isso. E aí entrar em contato também pelo meu e-mail, que é amante da heresia arroba gmail ponto com. A gente agradece a tua vinda ao Letras e Livros. A gente agradece a companhia de todos vocês telespectadores. E continue conosco na TV Cidade Livre buscando sonhar, construir, lutar por um mundo mais justo e fraterno. Continue conosco. Obrigado. 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 Obrigado.